Oi colegas, oi gente, os meus colegas pediram pra eu trazer um jogo mais real pra o meu canal E eu trouxe, esse aqui o Cat Simulator Eles pediram um jogo real e eu trouxe Agora eu vou botar minha conta aqui, eu vou cortar e botar Eu botei minha conta gente, eu já tinha conta nesse jogo só que eu tinha esquecido A senha, aí daí acabei mudando a senha Aí daí agora eu vou jogar online aqui, jogador individual, modo aventura Onde você joga que nem o modo história, você vai até o final Multi jogador online, você tem que marcar o máximo de pontos que você puder Ó, eu vou, o tutorial, porque eu já esqueci como é que jogava Ó, eu tenho vários gatos, aqui já tenho vários gatos Vou virar o filhotinho branco Vamos lá, eu vou Na fase 2 Não dá de cima Aí gente, anúncio Oi gente, voltei aqui, o anúncio passou Ó aqui, carregando Ó aqui, eu virei um gatinho branco Ó, o jogo é real Aqui Oxi Pensei que eu tava no modo online Tô não gente Pera aí, vou voltar pro modo online Voltei gente, voltei pro jogo online Ó, vou procurar algum Algum chapéu aqui Vou botar esse boné nele E vou, o que que eu vou botar? O óculos do professor Colarzinho Colarzinho Vou botar Vou botar algum Se eu tenha Não tenho nenhum Não, tem esse aqui Bracelete Eu vou botar E Botas Nenhuma E pronto Vamos jogar Meu nome Bota Aqui Hiperlobo Que é meu nome do animal Jimmy também Pera aí Voltei gente Agora eu vou aqui Jogo rápido Aqui Aqui gente O jogo é bem real Ó Comecei Faltando 7 segundos Pra terminar a partida O meu tempo Vou Vou pegar a próxima partida 1, 2, 1 Começou Começou Com 0 pontos Derrubar o som Aqui gente Jogo de gato Nossa Travou o jogo Me ajuda E terminei Vamos lá Então foi isso gente Vou terminar por aqui E tchau Tchau